Olá, a partir de agora você confere um resumo das indicações legislativas e projetos de lei discutidos pelos vereadores na Câmara Municipal de Petrópolis. Tudo isso e muito mais no Notícias da Câmara. Começamos esta edição com a sessão plenária do dia 14 de março. Nela, os vereadores discutiram temas de destaque no município. Na sessão de quarta-feira, os parlamentares aprovaram a indicação do vereador Justino do Raio-X, que solicita ao Executivo a necessidade de equipes de saúde das Forças Armadas no combate à epidemia de conjuntivite no município. Essa indicação, presidente, se faz necessário, já está até acontecendo na nossa cidade. Mas é para deixar bem claro que, vou deixar um trecho bem pequenininho, O Exército Brasileiro, além de manter esses efetivos preparados para o cumprimento da sua missão constitucional na defesa da pátria, também atua no suporte logístico, operacional e em casos de calamidade, motivo pelo qual solicitamos a sua ajuda nesse crítico momento em que enfrentamos uma epidemia de conjuntivite em nossa cidade. Por isso, fiz essa indicação, para que a gente tenha o auxílio em outras oportunidades, que as Forças Armadas possam estar nos auxiliando. E isso, com certeza, a gente peça aprovação aqui da casa. Para o quadro de saúde, né? Isso, para o quadro de saúde, conjuntivite, para o quadro de saúde. Ainda no encontro, o vereador Marcelo da Silveira ressaltou a celebração do Dia Internacional dos Animais no dia 14 de março e a importância da data para a conscientização das pessoas sobre a posse responsável. Nós verificamos, né, que a luta dessas pessoas com esses animais que, na verdade, são filhos. Quem é de nós que não tem um animal em casa? Acho que 99% da população tem um bichinho em casa, é um passarinho, é um gatinho, é um cachorrinho, né? Então é sempre bom lembrar que os animais têm sentimentos, merecem carinho, respeito. Muitas pessoas me conhecem, né, e o meu trabalho da pró-deficiente era também voltado em cadeiras de rodas para cachorros e gatos. E as pessoas, às vezes, me perguntam, como é que tu teve essa ideia? Eu não tive ideia. Eu via aqueles animais se arrastando, como um dia eu me arrastava, quando era criança, e a dificuldade que o meu pai teve de comprar um par de moletas para mim, eu vejo desses protetores, dessas pessoas que amam esses animais, de conseguir comprar uma cadeira de rodas para o seu cachorrinho. Tão simples é ir no latão de lixo, pegar um carrinho de bebê, daquele carrinho de bebê, transformar ele e dar condições a esses animais de andar, como o vereador Marcelo anda hoje. Então, essa criação é para não ver esse bicho sofrer. Porque, apesar de ele ser um animal, ele se arrastando no chão, ele sente dor. Agora você confere os assuntos de destaque da sessão plenária do dia 15 de março. A sessão começou com a ordem do dia. O primeiro projeto a ser incluído institui o mês municipal da defesa do consumidor e do consumo consciente, cuja coautoria pertence aos vereadores Paulo Igor e Jamil Sabrá. Só solicitei que esse projeto de lei fosse colocado em pauta em caráter de urgência, porque hoje é o Dia Internacional do Consumidor e como é um projeto voltado para um trabalho de políticas públicas em defesa do consumidor, a gente colocou para que seja apreciado hoje por todos os pares. Esse projeto surgiu fruto de uma conversa que tivemos com o irmão do vereador Jamil Sabrá Neto, o nosso amigo Bernardo Sabrá, que tem feito um trabalho brilhante à frente do PROCON no nosso município, garantindo não só o direito do consumidor, garantindo, muitas das vezes em parceria com a vigilância sanitária, a fiscalização para que os produtos também estejam sendo vendidos dentro dos padrões de qualidade. E o objetivo dessa lei é que durante todo o mês de março nós tenhamos campanhas, tanto educativas dentro das escolas, ações de rua e também ações de fiscalização, através do PROCON e outros órgãos de controle, para que o consumidor final, que muitas das vezes compra e paga e não tem um produto ou um serviço de qualidade, vejo aqui, vossa excelência, vereador Meirelles, um crítico das empresas de telefonia, das empresas de internet, que são um exemplo do quanto o consumidor precisa desses órgãos de controle. No encontro houve debate sobre a votação da criação da Comissão Municipal de Controle de Defensivos Agrícolas e outros biocidas. E aí vai minha pergunta para algum vereador, de repente que saiba me esclarecer, se essa comissão aqui é uma comissão governamental do governo municipal, ou se ela é uma comissão onde realmente todos vão participar e ter voz de igualdade. porque, na verdade, ela é que prevê sempre uma presidência do Executivo, e prevê também cargos que não têm a igualdade entre governo e sociedade civil. Então, como eu fiz algumas emendas, eu gostaria, de repente, se alguém soubesse esclarecer, para poder estar me retirando essas dúvidas, por favor. Essa comissão, na verdade, é para poder fazer a atual administração municipal se adequar melhor às políticas relacionadas ao tópico do projeto, que é a política de agrotóxico. Quanto à participação, vereador, com certeza, particularmente, eu não, apesar de não ser da comissão, pô, eu levarei qualquer problema, estará de portas abertas. vivemos numa democracia, a gente tem que avançar nesse setor, até por questão de saúde pública, e não tenho a menor dúvida que essa comissão está sendo formada para desenvolver esse setor que tanto tempo ficou obsoleto. Petrópolis hoje conta com uma grande produção rural, uma necessidade de se adequar às legislações vigentes, passa por essa comissão também. Também fiz algumas emendas, e eu acho muito importante a gente ver aqui, essa emenda revoga a lei municipal número 4784, de 1990, e dispôs sobre a criação da comissão municipal de controle de agrotóxicos e outros biocidas. Então, eu pude observar que foi, a gente vê que é uma lei municipal antiga, e que tinha que ser reestruturada, e muitas coisas aqui não foram vistas assim. Então, foi quase um colicopia. E o que acontece, vereador Rony? Eu fiquei muito preocupada, porque a gente está aqui no momento, amanhã a gente não está. Então, o que a gente puder fazer para ela ter uma melhor legalidade, na época atual, é melhor. O corpo da lei, vereador Leandro Azevedo, já fica aqui garantida a representação da sociedade civil. De qualquer jeito, eu vou encaminhar, pela derrubada da emenda, haja vista que é uma prioridade, uma prorrogativa do executivo municipal. Não posso discordar de vossa excelência, quando você diz que tem que se adequar, modernizar, está tudo bem. Qualquer mudança, a gente pode também depois encaminhar, ou com saúde, a vigilância sanitária e fazer. Hoje a gente precisa adequar essa lei, esse projeto, criando essa comissão para a gente poder se adequar às políticas públicas pertinentes, para a gente poder avançar. Após longa discussão, a criação da Comissão de Controle de Defensivos Agrícolas foi aprovada sem as emendas dos vereadores Leandro Azevedo e Gilda Beatriz. Os vereadores também fizeram uso da palavra em repúdio ao assassinato da vereadora Marielle Franco, morta a tiros no Rio de Janeiro, na noite da última quarta-feira. Os parlamentares também fizeram uma homenagem à vereadora com um minuto de silêncio. Sr. Presidente, para lamentar o que se passou no Rio de Janeiro hoje, a vereadora Marielle Franco foi assassinada covardemente. Isso nós temos que lamentar. Essa prática que está ocorrendo no estado do Rio. Então estou consternado com o assassinato desta grande mulher e não podemos ficar calado. E o mínimo que se espera é uma apuração rigorosa e transparente do episódio. E mais uma notícia de um assassinato contra a mulher. Algo que nós verificamos todos os dias na televisão. Socióloga, presidente da Comissão de Direitos Humanos da LERJ, a quinta vereadora mais votada do Rio de Janeiro negra e também matam. Então eu não consigo entender o porquê dessa perseguição com os negros desse país. Até quanto a gente vai sofrer essa perseguição, esse preconceito com a cor de pele que não faz diferença nenhuma no dia a dia dos brasileiros, dos americanos, de quem quer que seja. Logo após o intervalo, vereadores entregam títulos de cidadania petropolitana no aniversário da cidade. Legenda Adriana Zanotto